E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula, questão 5, vamos lá. Nessa questão é para você fazer uma pesquisa sobre todas as etapas que a energia elétrica passa, desde a sua produção até o seu consumo em casa. Bem, a energia elétrica, ela é produzida, aqui no Brasil, ela é produzida principalmente pelas hidrelétricas. Alguns outros países usam termoelétrica, outros usam a nuclear, depende muito da condição do país. No Brasil nós temos abundância de água, então hidrelétrica é o mais barato, certo? De tecnicamente se construir e também extremamente efetivo. Então elas começam lá nas hidrelétricas, a mais famosa hidrelétrica do Brasil é a usina de Itaipu, ok? Que alimenta em vários estados. Das hidrelétricas, elas vão para estação de transmissão, que ainda faz parte ali da hidrelétrica, certo? É uma parte da hidrelétrica separada, às vezes não recebe o nome de estação, mas de subestação de transmissão, aonde lá nessa estação eles meio que preparam essa energia para distribuir para os estados, para as cidades e tudo mais, ok? Bem, aqui já foi, produção, aqui é um preparo para levar para os estados, e aí tem as linhas de transmissão. Quando a gente viaja normalmente para um lugar que tem aquelas estradas e não tem nada de um lado, nada do outro, a gente olha assim, às vezes só tem uns fios, e a gente olha umas bolas presas no frio e parece bola de basquete, Aquilo ali são linhas de transmissão, são estruturas elétricas construídas para conduzir um nível altíssimo de corrente, de voltagem. Aqui, no caso, são correntes de alta tensão, certo? São extremamente perigosas, que saindo da estação, a estação é muito potente, que ela alimenta vários estados. Aí, da estação, isso vai sendo distribuído usando as linhas de transmissão, até chegar, por exemplo, aqui em Minas Gerais. Chegando em Minas Gerais, essa energia, ela chega na estação de distribuição, que é a empresa responsável por estar conduzindo essa energia até nossas casas. Aqui em Minas Gerais, a estação de distribuição é a CEMIG, tá? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Ampla, tem a Light, tem várias estações de transmissão, isso varia de estado para estado. Até dentro de um estado só, pode ter mais de uma, ok? No caso aqui, para a gente, Uberlândia, estação de distribuição é a CEMIG. Aí a CEMIG é responsável por estar colocando os postes e a fiação disponível até chegar na nossa casa, e aí, finalmente, a energia, ela chega na nossa casa. É produzida na hidrelétrica, preparada nas estações de transmissão, é transmitida usando aqueles fios enormes, espessos, ok? De alta tensão, até a estação de distribuição. A estação de distribuição é responsável por colocar os postes e a fiações aí na rua, para a gente, de modo que a energia possa chegar, então, até a nossa casa para o consumo. Essas são todas as etapas envolvendo aí a produção, desde a produção ao consumo da energia elétrica.